Então gente, olha, receitinha bem fácil pra vocês fazerem aí no lanche da garotada, tá? Coloca o que elas gostem, eu vou botar aqui o que eu gosto e aí vocês podem colocar a mesma coisa e vocês podem trocar pelo que vocês gostarem, tá bom? Então ó, eu tenho aqui o peito de frango que eu já cozinhei e desfiei, eu fiz na panela de pressão se vocês não souberem como fazer, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Então ensinando, é bem rapidinho, bem fácil, coisa mais fácil, eu odiava desfiar frango depois que eu aprendi a fazer assim, não faço de outro jeito, tá bom? Então ó, tá aqui desfiadinho, eu vou dar só uma temperadinha nele com pimenta do reino porque eu já coloquei um cubinho de caldo de galinha, tá? Então agora aqui eu vou colocar uma cebola, uma cebola não, né? A cebola bem picadinha, bem pequenininha, não tem uma cebola aqui, azeitona milho cenoura bem raladinha, eu ralei ela bem pequenininha, bem fininha, ó vou dar uma misturada vou colocar a salsinha e aos poucos a gente vai acrescentando a maionese, tá? vai botando aos pouquinhos pra você ver a quantidade que vai precisar deixa ela bem molhadinha vai colocando e vai misturando pode parar então ó, tá bem molhadinha, ó, bem misturadinha agora a gente prova, se precisar a gente acrescenta um pouquinho de sal tá? e ele tá prontinho agora só pra gente rechear nosso pão agora gente, é só rechear eu vou usar aqui esse bisnaguinha mas vocês podem usar o pão da preferência de vocês, tá bom? o pão de forma então ó, só caprichar agora no recheio preparar aquele suquinho, ó e tá prontinho o lanche então gente, olha, tá prontinho um lanche rápido, fácil, gostoso pra aqueles dias que a gente fica batendo cabeça na cozinha sem saber o que fazer, tá bom? eu espero que vocês tenham gostado então não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo clica aí no gostei se inscreve se você tá por aqui e não é inscrito clica no sininho que assim toda vez que a gente postar um vídeo novo você vai receber uma notificação, tá bom? então até o próximo vídeo tchau tchau